Abrir uma empresa. Vamos começar com... Deixa eu colocar aqui com uma câmera que fica todo mundo nela aqui. Pronto. Vamos lá. Abrir uma empresa. O que precisamos para abrir... Eu sei que existe um milhão de tipo de empresa, né? A minha dúzia, pelo menos. E quando... Vamos falar do imigrante que chega e quer abrir uma microempresa. Vou dar o exemplo. Ou construção, ou faxina, ou babysitter, ou aplicativo de um milhão de tipo. Mas uma microempresa. Quais documentos esse imigrante precisa hoje? Paulo, dependendo do tipo de empresa, que eu já falei várias vezes aqui, se esse imigrante quiser abrir uma corporação, que é aquela empresa que é completamente separada da pessoa física, a única coisa que ele vai precisar é escolher o nome, nos passar um endereço e a cópia de um documento de identificação dele. Por não ser uma entidade que é obrigatório à transferência do lucro ou prejuízo para a pessoa física, não é necessário, nem necessário, como você falou, o famoso do Tax ID. Agora, se essa pessoa tiver interesse, dependendo da situação dela e do que nós entendemos que é a melhor estrutura para ela, e nós decidimos por abrir uma LLC, então é um tipo de empresa o qual a empresa não paga imposto, e os lucros ou prejuízos são transferidos para a pessoa física. Sendo assim, ele também terá que ter um Tax ID. Além da opção de nome, do endereço, também é necessário um Tax ID. E lembrando que em cada caso, eu sempre falo, né Paulo, é um caso, aquela pessoa que tem uma empresa com um único dono, vamos decidir por um tipo de entidade, aquela empresa que tem mais um sócio, outro tipo de estrutura. Então, não dá para me generalizar e falar, para todo mundo é isso que precisa. Então, por isso que é fundamental a gente entender qual é o caso de cada um, para poder definir pela melhor estrutura. E por falar em Tax ID, na última vez que a Carol estava aqui, eu lembro que eu descobri uma coisa que foi maravilhosa, que você que está no Brasil e acha que precisa um Tax ID, você pode fazer, pode pedir, estando ainda no Brasil. Não foi isso, Carol? É isso mesmo, Paulo. Hoje, a pessoa estando no Brasil, a gente trabalha com um sistema de notorização remota, então a gente faz o reconhecimento do passaporte sem a necessidade de vocês estarem aqui presentes nos Estados Unidos. Então, a gente precisa mandar uma lista de documentos, a pessoa assina uma procuração digitalmente também. Nós preparamos toda a documentação, enviamos para essa pessoa também para assinatura digital e depois, no final de tudo, a gente faz a notorização, ou seja, o reconhecimento do passaporte online. Muito legal. Então, já lembra, todo mundo precisa. Depois é outra conversa, não sei para que o povo precisa, todo mundo precisa, mas é bom ter, eu acho. Vamos falar da microempresa. Existe diferença. Vamos falar para um dono só, uma pessoa, para falar do mesmo. Existe diferença quando eu abro uma empresa de piscina e quando eu abro uma empresa de limpeza? Quer responder, Adri? Pode ser. Pode, Adri. Então, quando você abre uma empresa de piscina e... Fala no... Puxa um pouquinho o microfone. É na frente que a gente faz isso. Não vou nem falar que a Adriana chegou atrasada e não deu tempo de mostrar para ela, tá? Vamos lá, Adri. Meu Deus. Cheguei em ponto, viu, Paulo? Não, ela chegou em ponto, né? Antecipado, inclusive. Aquela que quis comer a coxinha da... Você me ofereceu comida para ela. Você me ofereceu comida e fiquei tentada. Fala, Adriana. Bom, na verdade, assim, não existe diferença entre você abrir uma empresa do tipo, se é clean, se é faxina, se é limpeza de piscina. Não tem diferença. A diferença que tem são as modalidades de empresa. São os tipos fiscais que uma empresa possui. Então, hoje, a gente tem, em solo americano, abertura de empresas do tipo LLC ou corporação, que são as empresas do tipo C-Corp. Então, como a Carol falou, o que a gente precisa saber, realmente, é o que a pessoa precisa para a gente desenhar uma estrutura e definir qual a modalidade de empresa que a pessoa vai estar. Não necessariamente, ah, porque ela é uma indústria, ela tem que ser uma modalidade de empresa. Ou não, porque ela é piscina, ela tem que ser... limpeza de piscina, ela tem que ser uma outra modalidade. E sim, a melhor estrutura para cada cliente, para cada pessoa. É isso que a gente precisa saber desenhar para a gente poder criar direitinho a modalidade de empresa que a pessoa pode ter. Lembrando, né, que eu acho, desculpa interromper, lembrando que o que vai diferenciar entre os tipos de empresa que a gente está falando aqui, Paulo, ou da limpeza de piscina, da limpeza de casa, da construção, da padaria, do escritório de contabilidade, enfim, é o tipo de licença que essa empresa precisa. Diferente do Brasil, que nós temos alguns tipos de empresa que não podem, por exemplo, ser uma empresa de limpeza, ou não podem ser um escritório de contabilidade. Então, existem algumas poucas restrições aqui, mas o que realmente vai mudar em relação é o tipo de licença que essa pessoa precisa. Claro, se eu for abrir um restaurante, eu preciso de uma licença muito mais burocrática. Se eu for fazer um serviço de limpeza em casa, quer dizer, é muito menos burocrático a licença que eu tenho que tirar, porque o risco é muito menor e as exigências são muito menores também. Eu acho que o que diferencia sempre, Paulo, que eu percebo, hoje eu atendo todos os clientes novos primeiro. Então, eu faço aquela triagem inicial. E eu acho que o grande diferencial da Larson é justamente isso, é não fazer algo padrão. Então, o segredo é sempre a boa consultoria. Então, acho que hoje nós não abrimos nenhuma empresa antes sem antes passar por uma consultoria. Porque a própria pessoa, principalmente quando a gente está falando de pessoas que te seguem, que estão sonhando em vir para cá, ou que chegaram aqui agora, elas não têm entendimento algum de nenhum tipo de legislação. Quais são as cargas tributárias? Quais são as diferenças? Então, assim, elas vêm às vezes com alguma coisa montada, que pesquisou no Google, mas o fato delas poderem fazer um bom entendimento e até aquela sondagem do que você espera, o que você quer dar para daqui a alguns anos, qual é o que realmente você vai fazer, você vai começar... Às vezes as pessoas não sabem nem o que vão fazer ainda. Não sabem, é verdade. E na realidade, assim, a gente nunca abre uma empresa, normalmente a pessoa chega e fala, ah, eu quero abrir uma LLC, porque eu vi no canal do Paulo que é legal abrir uma LLC. Eu quero abrir uma LLC ou então eu quero abrir uma corporação. E a gente sempre, antes de abrir, de decidir que vai abrir, a gente sempre, não, vamos conversar. Você sabe o que é uma empresa? Você sabe como é que funciona? Exato. E explica tudo para a pessoa, até exatamente pelo que a Bia falou, pelas expectativas que a pessoa cria. Porque, às vezes, a pessoa imagina que, ah, eu vou abrir minha empresa, eu vou trabalhar final do ano, daqui a dois anos, daqui a um ano, eu vou voltar lá no escritório para saber o que essa empresa tem e o que essa empresa vai precisar fazer. Só que a gente, na LLC, a gente trabalha exatamente com isso, uma educação preventiva, até para a pessoa saber no próximo ano quais são as obrigações dela, para que ela não fique somente, abriu a empresa, daqui a dois, três anos vai perguntar o que precisa fazer. Então, aí já tem multa, já tem imposto atrasado, já tem uma série de consequências que fica mais difícil da gente recuperar quando trabalhando previamente numa consultoria, dizendo tudo certinho para a pessoa, explicando detalhadamente cada ponto da empresa do que ela vai precisar, que a gente consegue evitar tudo isso e a gente consegue ter um cliente satisfeito. Consequentemente, o nosso trabalho também fica muito mais fácil. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês dão algum tipo de consultoria? Vou dar um exemplo. Ah, eu quero ser cabeleireiro, porque no Brasil eu sou cabeleireiro e eu quero ser cabeleireiro na América. Só que a gente sabe que para ser cabeleireiro aqui eu preciso de uma licença, que é uma profissão regulamentada. Exato. Então, eu vou precisar talvez da LLC, mas a licença que for. Vocês explicam, vocês fazem esse tipo de consultoria que fala qual licença precisa para aquele tipo de negócio que eu quero abrir? É exatamente o que a gente mencionou agora. O que vai diferenciar uma empresa da outra é realmente o tipo de licença. Então, às vezes a gente recebe clientes que, porque procurou no Google, abriu uma LLC, começou uma atividade achando que era uma atividade que não era regulamentada e depois descobre que é. Então, eu tenho, se eu começar a citar exemplos de pessoas que já abriram clínicas estéticas sem saber que precisavam de uma licença. Pessoas da área de construção, tem algumas licenças na área de construção, como a questão do telhado, a questão de eletricidade, ar-condicionado, não pode fazer sem licença estadual. E as pessoas, por falta de informação ou pelo Mr. Google, sempre falaram Ah, o melhor tipo de empresa é a LLC. Então, a pessoa já chegou com a estrutura formada um ano depois. Aí, durante aquele primeiro atendimento, a gente vai reconhecer todos os erros, vai reconhecer tudo que pode ser feito para melhorar e ajusta a estrutura. Só que, às vezes, pode ser muito tarde. Sabe o que eu percebo, Carol, dessa dúvida muito? É porque, assim, no Brasil, eu vejo muito o lado do cliente no escritório. Porque, como eu não sou contadora, eu sempre fico observando a expectativa do cliente. Então, no Brasil, você sempre procura um contador. Não existe uma empresa que não está assessorada. A pessoa já coloca aquilo como uma obrigação. E quando o brasileiro vem para cá e ele pode fazer por ele mesmo, ele acredita que isso passa a não ser uma obrigação. Eu acho que é o grande erro, assim, da maioria dos brasileiros, às vezes, que são funcionários no Brasil, e aí eles vêm para cá empreender. Quando eles vêm para cá empreender e eles acreditam que, por eles poderem fazer eles mesmos, eles não precisam desse acompanhamento. Acho que dos livros contábeis, né, Carol, que a gente fala muito, do bookkeeping, que é aquela contabilidade mensal. E esse suporte todo, ele erra muito. Porque parece que é simples, e é simples. A burocracia, ela é menor. Mas não significa que não tenha a complexibilidade do conhecimento, de saber fazer, de começar certo. E os prejuízos, eles são absurdos. E os riscos são muito grandes. Então, eu vejo muito cliente chegando no escritório com uns pepinos gigantescos, assim. Um exemplo que a gente pode citar é aquela questão da pessoa que tem uma empresa aqui, ou aquela pessoa, melhor dizendo, que é residente fiscal e tem uma empresa no Brasil. Se existiu algum tipo de transação entre a empresa do Brasil, a empresa daqui, ou um sócio do Brasil e daqui, existe um formulário que tem que ser enviado para a receita, que se não for, Paulo, a multa é de 10 mil dólares. Então, um formulário, né, a gente está falando do 5471 e 5472. Existem outros que a multa pode chegar a 50 mil dólares. Ah, mas é uma folhinha de uma página e vocês vão me cobrar... Mil dólares para preencher. Você sabe quanto tempo tem alguns formulários desses, quando a gente envolve transações fora dos Estados Unidos? Quanto tempo a gente demora para fazer um formulário desse? Tem um formulário que a gente demora 40 horas para preencher um formulário, Paulo. Uau! Da complexidade da fórmula do cálculo desse formulário. Então, esse tipo de coisa que a gente vê que é muito comum acontecer, porque o brasileiro fala, ah, mas aqui eu não sou obrigado a ter contador. Na verdade, isso não é mentira. Só que se você cair numa auditoria, você vai ter que ser representado. Número um. Número dois, você pode estar pagando muito mais imposto do que você precisa. E número três, você pode estar sonegando sem saber, por desconhecer como é a lei fiscal. Então, é muito importante você ter um acompanhamento de um profissional qualificado para passar esse tipo de informação, para que você não tenha que ser penalizado futuramente por causa de uma mensalidade que você estaria gastando com o escritório de contabilidade qualificado seria bem menor do que a penalidade que você vai sofrer depois. Muito melhor. Eu vou dar outro exemplo para você, com minhas palavras. Se você estiver doente, você não precisa de um médico de forma alguma. Você pode sair perguntando para a tua mãe, para a tua avó, para o teu vizinho. Eles vão te dar alguns remédios para você tomar. Agora, se você tomou errado, aí vai existir a consequência. É um risco que cada um deve tomar. Então, quando você estiver doente, procura um médico. Se você tiver problema legal, procura advogado. Precisa de negócios, um contador. E assim vai. Usar profissional não é gastar. Faz parte do negócio que você está fazendo. Se você não quiser usar, é um risco que, às vezes, pode custar muito caro. É a mesma coisa do médico.